Fala meus queridos, mais um episódio aqui pra vocês, cara, e eu vou começar tocando, garanto que você já liu aqui no título, mas escuta o som. Olha que bacana, cara. Ah, que top, cara. É isso aí, moçada. Esse é o timbre de Shimmer na G1 One. E detalhe, eu vou mostrar dois tipos de Shimmer que eu uso aqui na G1 One, principalmente pra criar essas ambiências, quando eu vou montar um looping, ou pegar a batera da G1 One e montar aqui uma música e tal, pra vocês começarem a usar. Um deles é esse que eu tô tocando aqui, ó. Perceba que nesse timbre ainda aparece legal o som de cada corda, ó. Pode perceber, ó. Você escuta a guitarra arpejando e o reverb junto com ele. Mas nesse outro que eu tenho aqui, até eu coloquei o nome dele de Shimmer K, de Keyboard, né, porque ele lembra muito um teclado, ó, porque ele não aparece o som da corda da guitarra, ó, e é bem bacana pra criar essas ambiências nos loopings que você vai tocar. Até vou dar um exemplo aqui, né, ó lá. Perceba, ó, ele não aparece o som da corda, ó. Só o clima mesmo, né. Muito top, cara, muito top. Bom, o primeiro Shimmer que eu vou tá mostrando, ele usa, o efeito principal dele é aquele Particle, né, então eu vou mostrar, vai aparecer na tela aí, né, o visor da G1 One, e eu vou mostrar efeito a efeito que eu tô utilizando aqui. Vamos lá. Bom, o primeiro efeito é um Boost, né, cara, que eu coloquei pra dar uma ajudada no volume, né, e a regulagem desse Boost tá exatamente assim, o ganho tá no 80, o tone no 50, e o level no máximo, 150. É isso aí. Aí a gente tem o nosso próximo efeito, que é o delay, né, no caso. Até o delay eu deixei ele em meio a esse reverb bem longo, né, e ele funcionando nessa regulagem, o time na semínima em 3, o feedback no 30 e o mix no 70, né. As outras páginas aqui do delay eu não mexi, só tô passando pra você poder dar uma olhadinha, né, no caso, de como tá a regulagem e qualquer coisa você copia. Pode perceber aí, ó, eu não mexi aqui, só mexi na primeira página. Aí a gente tem logo do lado dele o principal efeito pra esse shimmer, né, que é esse reverb Partically, né, no caso. E a regulagem dele tá exatamente assim, né, esse DWELL no 0, o ganho no 100, o mod tá STBL, e na outra página, o mix no 53, o mono ligado e o tail também ligado. Essa é a regulagem do principal efeito desse timbre que eu tô mostrando aqui pra vocês, né, no caso. É isso aí. E por último, né, cara, eu coloquei aqui um pit shift pra fazer aquele fundinho, né, até inclusive eu quero mostrar que o balance aqui seria o volume dele, né, ele tá bem baixinho. Então o que que acontece? Você tem lá o shift no 12, tone no 7, o balance no 7, e na segunda página o fine tá no 0 e o level no 100. Muito bem, esse é o nosso primeiro efeito de shimmer, que é esse timbre que aparece o som da corda, da paletada, né, do que você tá paletando. Até inclusive naquele outro vídeo que eu falei do shimmer, eu toquei a música do Senna, né. Fica top, né. Fica top. Fica top. Fica top. Cara, fica muito show de bola Muito show de bola mesmo Esse shimmer Bom, agora eu vou mostrar a regulagem Do outro shimmer Que é aquele shimmer com o K Que é pra lembrar realmente Aquela cama de teclado No caso, que não aparece O som das cordas, que nem eu estava comentando Olha o som dele Bem bacana Bom, vamos a regulagem Vai estar aparecendo aí o nosso visorzinho E você vai perceber que a gente tem os seguintes efeitos O mesmo boost Olha a regulagem O ganho no 80, tone no 50 E o level no 50 No 150, desculpe Muito bem Bem, o nosso próximo efeito é o delay Detalhe, ele está mesmo a regulagem do outro lá Pode perceber Semínima em 3 Feedback no 30 Mix no 70 Na próxima página eu não mexi em nada Está igual veio a regulagem de fábrica No caso E na última também Aí o próximo efeito é o nosso principal efeito O Particle Reverb Que está nessa regulagem agora O DWELL está no 0 Ganho no 100 O MOD está no STBL E a gente vai para a segunda página E aqui está a diferença Por que não aparece o som das cordas? Porque o mix do efeito Ou seja, o volume do efeito Ele está no máximo E o mono está ligado E o tail também está ligado Então é essa diferença Que faz ele ter O som da corda Ele nem aparecer Justamente por causa do mix no máximo O próximo efeito Que vai estar aparecendo aí É justamente o Ensemble É tipo um chorus Esse chorus que tem aqui Então o deep está no 40 O height no 50 O mix no 60 E na próxima página Tem o tone no 8 E o volume no 100 Esse efeito que eu estou mostrando Então é o shimmer K No caso Que é esse efeito Que não aparece o som das cordas Ele fica como se fosse um teclado Especial para fazer aquela cama Para você improvisar em cima E fazer aquela sonzeira Até inclusive eu vou usar esse Para montar um looping aqui na G1 Só para improvisar em cima Você vê como ele soa Igualzinho um teclado Olha que bacana Muito bem Está rolando o nosso som aí E eu vou fazer um improviso aqui Para ir caminhando Para o nosso final Do nosso vídeo Olha que timbreia E a patroa tirando foto Para o Instagram Olha que... Olha que sonzeiro A cama Agora eu quero chamar Essa pessoa especial Aproveitar esse clima De romance Olha que coisa Olha que coisa Mas o que acharam É verdadeirizado Somzeiro né Por favor Hora do merchandising Não conhece ainda O nosso site? Só você que não conhece Só você Sério mesmo Sério mesmo Todos os timbres Da GTCM E da G5N Estão lá No site Disponível Disponível Para vocês baixarem Todas as músicas Deste garoto lindo Estão lá Para vocês ouvirem E tem muita mais coisa Mas eu não vou contar Vocês vão ter que ir lá No www.alexandriguitaroficial.com E se você ainda não deixou O seu like aqui Faça meu favor E deixar o like E inscreva-se Neste canal Para que toda semana Toda terça-feira Às 19h Você tenha a nossa presença Sempre deixando Uma mensagem Para você Estudante de guitarra Olha Muito bonitas As palavras dela Deixe seu comentário Aqui também Sobre o Qual é O tema Do próximo vídeo Faça sua pergunta Temos o quadro Alexandre Almeida Responde É isso Olha Quando ele é mais Demoradinho Sempre foi muito Não Porque ficou assim Entendeu? Mas é isso aí Meus queridos Se pensar em fazer aula Chama a gente No whatsapp Fala com a gente Porque nós temos Dois cursos Top Para você Top Da galáxia Top Daquele que você Nunca viu igual Diferenciado mesmo Sabe Diferenciado Acompanhamento 24 horas 24 horas É só perguntar Que a gente vai estar aqui Para responder E para terminar Vamos botar o drive Agora É isso aí Meus queridos Estamos juntos Espero ter ajudado Valeu Beijo Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri